Pelo campeonato brasileiro, Botafogo Inter de Porto Alegre no Caio Martins, Rogério aos 37 minutos fez fogão 1 a 0. Aos 42 do segundo tempo, Nelson toca para Robson que confirma a primeira vitória do Botafogo no campeonato brasileiro. Ironicamente ajudando o maior rival, Flamengo, no grupo A. Final Botafogo 2 Inter 0.